Oi, eu vim aqui pra contar uma poesia pra vocês. Agora eu vou contar duas poesias. Vamos ver. Parada cardíaca. Essa é a minha secura. Essa falta de sentimento. Não tem ninguém que me segura. Vem de dentro, vem da zona escura. Donde vem que se sinto muito. Sentir é muito lento. Essa daqui foi parada cardíaca. De... Eu ainda não sei o outro, peraí. Tá algo que eu me esqueci. Que eu me esqueci. É que eu me escolhi, eu acabei de... Vou postar esse vídeo no meu canal. Eu ainda não escolhi o nome, mas eu vou postar o meu canal. Então, eu vou desligar aqui. Basta não se inscrever no meu canal. Deixa o like. Assinar o sininho da notificação pra ficar por aí. Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal. Desperveço. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.